Bom, e ainda sobre educação, Roberto, a partir de amanhã, as agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal vão dar início ao atendimento a estudantes que desejam refinanciar as dívidas do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, que está sendo muito chamado de Desenrola da Educação. A medida vai beneficiar cerca de 1 milhão 240 mil pessoas, com um total de 54 bilhões de reais. E, de acordo com o governo, a depender do contrato e das condições do aluno, a renegociação pode abater até 99% do montante principal da dívida e 100% dos juros e da multa. A partir de amanhã, possa-se iniciar o atendimento. Tanto a Caixa como o Banco do Brasil vão realizar, inclusive, atendimentos via 0800, telefone também. E já estão preparando o sistema para que a gente possa operacionalizar as renegociações a partir já ainda desse mês. Portanto, a preocupação do presidente é da celeridade, urgência, para que a gente possa atender esses mais de 1 milhão e 200 mil pessoas, clientes do FIES, que vão ter o direito de renegociar suas dívidas numa situação muito boa, muito favorável para essas pessoas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.